Volta aqui na live do Omelete na CCXP 2017. Um convidado atrás do outro, não é um negócio que não para porque está intenso. A Sony Pictures trouxe um monte de novidade. Muita novidade boa. E agora temos aqui Jason Blum, o produtor do Insidious. O Insidious tem muitos filmes, muitos sucessos. É muito bom você ter aqui. E o Lin Shay, do Insidious 4. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado por nos receber. Obrigado por nos receber. Como foi o panel lá? Foi muito emocionante. Havia um monte de pessoas. Eles estavam muito loucos. E foi um fã incrível. Foi super divertido. Se você acredita na energia, o que eu faço, nós recebemos um pouco de volta. Muito mais, quase, do que nos damos nesse momento. E você trouxe um fã brasileiro. Isso é maravilhoso. Wow, parabéns. Isso foi um herói de uma das pessoas maravilhosas que ajudaram com essa experiência para nós. E estou feliz por estar aqui no Brasil. Eu amo o seu país. Beleza, beleza pessoas. Então, obrigado a todos por nos receber. Não, obrigado por estar aqui. Obrigado. Eles estão falando como é que foi o painel. Eles falaram que foi maravilhoso. A Lynn falou que, meu, se você acredita em energia, e ela é uma pessoa que acredita em energia, ela acredita que eles receberam muita coisa boa de volta. Porque o povo brasileiro está muito animado, vocês estão muito animados, estava muito cheio, estava muito gostoso. E ela ainda recebeu esse presente, que foi essa camiseta do Brasil, que ela está muito animada com isso. As pessoas aqui no Brasil amam filmes horror, nos Estados Unidos também amam filmes horror, mas aqui parece ser um tipo de coisa especial, e as pessoas amam insidios. Então, o que podemos esperar deste novo capítulo? Então, esse filme actually takes place before the three movies, so it goes 4, 1, 3, 2. So, this is a real origin story, and in the first three movies, Elise, the character played by Lynn Shea is kind of a supporting part, but fans really wanted to see more of her. So, we decided to give her her own movie, and that's what this movie is. It's an origin story of Elise played by Lynn Shea. Thank you, Jason. Thank you for everything, may I add? Without Jason, there would be no Elise, so there you go. O Jason Blum, que é produtor de todos os filmes de sobrenatural, ele disse que esse quarto capítulo, ele vai se passar antes dos três, então é uma história de origem e todos os fãs gostam muito da Alice, que é a personagem feita pela Lynn Shea, e eles pediram realmente que ela participasse mais, e agora eles tornaram ela protagonista, então ela era mais coadjuvante nos anteriores, e nesse quarto filme, ela tem um papel mais importante. E como você trabalhou com esse personagem? Agora é um pré-cola, certo? Então, como é voltar para, em vez de evolução, desevolução, eu não sei como dizer isso, mas voltar para ela e para a diferença entre elas? Bom, Lee Winnell, que has written the entire series, ele came up with my past, as an actress you create, or when I work, I create the past for myself to bring me to the present, but the past that Lee Winnell created was far more interesting than the past I had come up with as an actress, so I'm very grateful to him for finding these dark places that Elise lived in as a child, and where she comes from, and you find out in this particular installment, what makes her afraid, why she does what she does, and what her family, you meet her mother, her father, and her brother, and it's a very interesting, dark and scary story. Ela falou que ela como atriz, ela sempre cria um passado pros personagens dela pra chegar até o presente, mas a história, o passado da Alice, que foi criado pelo roteirista, é muito mais sombrio do que ela jamais podia imaginar. Então, a gente vai entender como é que vai vir, de onde vem todos esses medos, como é que foi essa infância dela, como é que foi ela cresceu, e tem bastante coisas sombrias nesse filme, vai ser bem assustador, segundo ela. É muito bom ter você aqui, porque você se tornou tão poderosa na Hollywood, com os horários baixos, horários sempre foram baixos, mas você tornou isso em uma arte, basicamente. Sorry, você tornou o que? Você tornou isso em uma arte. Obrigado, obrigado. E você teve alguns grandes hits na sua carreira, e agora estamos meio que vindo em superhéroes porque você produziu, claro, M. Night Shyamalan, e eu acho que você está produzindo menos, certo? Estamos produzindo Spawn, Five Nights at Freddy's, e Halloween, Spawn é um filme de superhéroe, Ok, tudo bem. Então, o que você pode imaginar sobre isso? Porque nós temos muitos fãs de Spawn aqui no Brasil. Bem, em seguida, temos Insidious, temos esse filme, e depois temos um filme chamado Truth or Dare, que vem em abril, e depois temos o próximo filme de Purge, que é em julho, e depois em octubre, temos Halloween, e finalmente temos Glass, que vem depois de split. Spawn está sendo escrito, Todd está trabalhando no script, ele está no 11º draft do script, mas, espero que estaremos filmando Spawn em algum momento na primeira parte do ano. E eu acredito que Todd está escrevendo esse filme há muito tempo, certo? Ele está escrevendo esse filme há muito tempo. Nós estávamos trabalhando nisso há muito tempo, apenas em seis meses. Eu fui para a Arizona, e eu sinto com ele, e nós temos uma relação muito divertida e divertida. E nós estamos colocando ele através do ringer. Ele está fazendo draft, depois draft, depois draft, mas está ficando melhor e melhor. Eu acho que o filme vai ser incrível, e Todd vai dirigir o filme. Ele falou um pouco do Spawn, que vai ser dirigido e roteirizado pelo Todd McFarlane. E ele falou que ele está no 11º, né, Marcelo? É a primeira versão do roteiro. É a primeira versão do roteiro, ele está escrevendo. Já é um roteiro que ele trabalha há muito tempo, mas eles já se reuniram algumas vezes, eles têm um relacionamento bacana, então eles estão sempre escrevendo e escrevendo, até chegar num ponto que devem filmar no meio do ano que vem. Exatamente, antes disso tem o Glass, que é o filme novo do Shyamalan. E o Jason, ele entrou para produzir faz seis meses. O Todd McFarlane está querendo fazer esse filme há muito tempo, e ele agora entrou para produzir. E, claro, voltando ao Insidious, é uma franquise que ainda tem uma longa vida. Como você vê essa franquise e outras franquises que você trabalha? Você vê mais filmes no futuro, ou você trabalha cada um? Bom, tipo de coisas do que você disse. Nós trabalhamos apenas com o filme, porque nós fazemos low-budget filmes, é difícil de fazer um bom filme, então eu tento não pensar o que vai chegar no próximo. Mas se nós succedemos e fazemos um bom filme, e muitas pessoas vêem isso, nós definitivamente queremos fazer o próximo. Então eu espero que nós possamos fazer o próximo Insidious. Nós não temos planos para, mas se os fãs gostam, se os fãs gostam, eu vou tentar falar com o Lee mais. Eu realmente não gostaria de fazer isso sem o Lee escrever. Mas se Lee escreve outro, nós vamos fazer. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre o Jason, é que ele tem excelente gosto em descobrindo os filmes psicológicos. Os filmes não são sobre sangue e gore, eles realmente sepem ao seu público. Eu acho que o fãs é extremo, em todos os filmes que eu já vi de Blumhouse. E eu acho que isso é uma coisa muito envolvente. E é por isso que nós queremos o Jason continuar fazendo seus filmes de horror para sempre. Eles falaram que... O Jason explicou que eles vão trabalhando num filme de cada vez, ele não tenta pensar muito no próximo, e se os fãs gostarem do próximo sobrenatural, a expectativa é que ele vai ter um próximo também. Se os fãs aceitarem, se os fãs gostarem, ele quer estar sempre fazendo. E a Lynn falou que ela admira muito o jeito que o Jason constrói os filmes dele, que ele tem um ótimo gosto, e não é só sobre sangue, violência, é muito psicológico, tem uns medos muito reais nos filmes dele. E ela espera que ele continue fazendo os filmes dele para sempre. Parece que a realidade hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, e também no Brasil, ela permite muitos elementos de horror, muitas situações de horror para você trazer para os filmes. O presidente inspira os filmes de horror. Os filmes de horror fazem muito bem na América, e eu sempre digo que eu gostaria de ser muito feliz se eles não fossem tão bem, e se Hillary Clinton fosse presidente, mas, desde que temos que viver com quem ele é, é bom para horror. Eu ia falar sobre Purge, porque parece que ele está bem perto da realidade. O que você acha? Purge é realmente sobre a relação da América insanação com as armas, e é completamente fechado. E eu vou te contar uma história engraçada sobre Purge, é falar sobre a relação internacional. Na França, o título de Purge é A América do Norte. E eu realmente acho que esse é um ótimo título, e eu realmente, espero que estamos fazendo Purge 4, talvez Purge 5, vamos realmente chamar A América do Norte, porque estamos vivendo agora. agora. Eu perguntei para ele se a realidade hoje nos Estados Unidos, e também no Brasil e no mundo todo, se permite que você faça mais filmes de horror, que aproximem a realidade dos filmes, e ele falou que realmente nos Estados Unidos isso é muito fácil, ele acha que os filmes dele não fariam tanto sucesso se a Hillary Clinton tivesse sido eleita, porque é a América do Donald Trump, é justamente essa. Inclusive, Uma Noite de Crime foi lançada na França, não como Purge, foi lançada como America's Nightmare, que é o Pesadelo dos Estados Unidos. Isso. E ele falou que ele pretende chamar o próximo filme, se tiver, de Pesadelo americano, que é... Vai chegar uma hora que realmente vai ser o Pesadelo americano. Sim. E Lynn, como você se sente quando você se tornou Alice de novo? E esse filme é... Por que você acha que é tão especial? Vai ser tão especial para o personagem? Você disse que vai mostrar o seu passado e tudo mais. e o que mais podemos esperar dela? A Elis, o que você pode dizer? Eu acho que ela está escondendo o seu passado. De novo, eu acho que ela tem uma ressonância com as vidas reales das pessoas, que tiveram ruins começos, e você não discutir a parte ruim, e muitas vezes sente que você não pode continuar na vida por causa do que aconteceu com você antes. E eu acho que a Elis é um ótimo exemplo de ter tido um começo muito desastroso em sua vida, e de quem ela se torna como pessoa, e que ela ainda continua a pensar em outras pessoas, e que ainda seja um bom ouvido, e que ainda seja um bom ouvido, e que você tenha entendido. Então, eu acho que você vai entender mais sobre a Elis's journey, e eu espero que realmente faça as pessoas pensar em suas journeys, também. Eu acho que as pessoas têm um lugar muito importante, porque você tem um lugar muito importante, quando você vai assistir eles. Você é alone, usually, ou você é um grupo de pessoas que você não conhece no dark, e eu acho que isso pode evocar muito importante thoughts e emoções sobre coisas que você realmente não confronte em sua vida. O que a fantasy promotes realidade, quase para você, como um espectador, e como um ouvinte. Então, você vai ver a Elis succeed. E eu acho que isso é... Isso é o Mico com os pincelos. Eu realmente. Mas eu acho que isso é exatamente... vindo do que ela sai, você vê ela ainda succeed em sua vida. E eu espero que isso seja um mensagem que podemos dizer para as pessoas em geral. Você pode ter começos ruins, mas vai, vai, vai. com outras pessoas. E nesse caso, ela acha que ela vai sempre se dar bem. Ela... Não se dá bem. Ela vai sempre ter sucesso. Porque ela pode passar por qualquer coisa, mas no final, ela tem sucesso e ela fica até arrepiada pensando nisso. Que é... Como é o seu português, galera? Você aprendeu algo no tempo que está aqui? O nosso português é terrível, mas nós sabemos... E nós sabemos como dizer obrigado. E eu sei como dizer obrigado. Eu digo obrigada, ele diz obrigado. Obrigado. Can I... Can I... teach you guys how to say Eu amo você I love you, Brasil? Yes! I wanna know. Yes! You can say, Eu amo você, Brasil. Oh, he's doing it again. Eu... Eu... Amo... 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 Eu amo... 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 Vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês! Yay! Eu amo vocês! Eu amo vocês! Great, great. Guys, thank you very much for being here. Thank you. Thank you. Can you ask them to wait? Because I want to take our picture together with all the fans. Can we do that? Yeah, of course. Okay, great. Alright, good. E já voltamos para a live. Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Thank you very much. Alright, will someone take my picture with them? Bye. 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 Bye.